A Revolução dos Trampolins chegou a Portugal e nós viemos desafiar a gravidade. Quimbé, tu costumas pular a cerca? Não, desse género que estás a pensar. Que género que eu estou a pensar? Não sei, mas pela pergunta maliciosa, não, esse tipo de cerca não. Este gajo, meu, não trouxe a mulher, meu, pá, estás a ver? Este gajo não trouxe a mulher, meu, é horrível, meu. Com quem é que vais dar umas cambalhotas? Só com o rubim? Estou mais pular a cerca? Não? Tudo só com o rubim? Se eu pular a cerca, eu pular com o rubim. Vamos jogar às cambalhotas agora? Não, também não. Sim, sim, sim. Então vou lá para as cambalhotas. Ouvi dizer que queres andar às cambalhotas. Já, eu já andei, mas eu não queria. Eu só queria saltar, só que as cambalhotas acontecem. E costumas pular a cerca? Já pulei, quando era muita criancinha, agora não. Agora são trampolins para crescido. Agora só dou cambalhotas, não pulo a cerca, só dou cambalhotas. Há quanto tempo é que não andavas às cambalhotas, Sérgio? Olha, vamos lá ver, cambalhotas não controlavas. Pois, não me recordo. Sinceramente, acho este conceito fabuloso. Se enganem os mais velhos, que pensam que isto é só para a pequenada brincar. Mentira, os mais velhos acabam a brincar um bocadinho mais do que eles até. João, há quanto tempo é que tu não andavas às cambalhotas? Há demasiado, acho que se nota pela quantidade de suor que dá na minha cara. Vamos lá confirmar as tuas cambalhotas? Bora lá, tem que ser, não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.